Um painel montado na nova estação de ônibus Bispo Dom José, na capital, chama atenção para a violência doméstica e familiar. A iniciativa é do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher e da Prefeitura da capital. O painel montado dentro do terminal de embarque da Praça Bispo Dom José, no centro da capital, elenca 20 crimes cometidos contra a mulher, uma espécie de termômetro. São casos de violência doméstica que começam com um xingamento, uma ameaça, e podem chegar a um assassinato. Ao lado do painel, um espelho chama a atenção de quem passa com uma frase de impacto. De acordo com um relatório divulgado pela Delegacia Especializada, mais de 3 mil mulheres foram violentadas na capital no ano passado. Isso sem contar os casos subnotificados de ameaças e agressão. Por isso, a campanha tenta alertar para a necessidade da denúncia logo no primeiro sinal. O painel é bastante importante. Isso é um hábito que a gente vê em grandes cidades, em estações de metrô, em estações de ônibus, de trem, que é a utilização desse espaço, onde passa bastante gente, para chamar a atenção para a prevenção de determinados crimes, determinadas doenças. A prefeitura solicitou do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher que auxiliasse em relação a até descrever esse ciclo de violência. E eu achei bastante interessante a ideia que, no fim, é um grande espelho. A única pessoa que pode interferir e mudar essa realidade é quem está se olhando nesse espelho. Usuários do transporte coletivo que transitam pelo terminal, passageiros desta viagem, muitas vezes sem volta, aprovaram a ideia. Bastante criativa, informativa, né? Passa o passo a passo das situações que a mulher vive, né? A violência doméstica, bastante interessante. Eu achei bem bacana vocês colocarem isso, para conscientizar as mulheres que denunciaram. Obrigado. Obrigado.